3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10 E você me traz a cura Já não posso mais viver sem ti Espero E as palavras que falei te fazem mais feliz E o destino de dois corações eu amo Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração só vive se Você estiver junto a mim Desculpa amor, não tem porquê Viver aventuras Seu amor, espero Nunca te perder um dia Eu Te amo e só Você me traz a cura Já não posso mais viver sem ti Espero E as palavras que falei te fazem mais feliz E o destino de dois corações eu amo Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração só vive se Você estiver junto a mim Desculpa amor, não tem porquê Viver aventuras Seu amor, espero Nunca te perder um dia Eu Te amo e só Você me traz a cura Um dia vai me procurar Tentando assim me explicar Todos os motivos que te fez embora Eu posso até te escutar Mas não vou me emocionar Você me teve em suas mãos e jogou tudo fora Achou pouco o que fez Me deixou na solidão Me levou à beira da loucura Não teve compaixão Sofri na depressão Sofri na depressão Sem amor Não peço, não peço em voltar Se um dia vir me procurar Seremos bons amigos Seremos bons amigos Perdão, se quer perdão Eu te dou Mas não terás Mas não terás o meu amor Mas não terás o meu amor Porque foi mal Comigo O meu amor Porque foi mal Comigo 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 Me deixou na solidão Me levou à beira da loucura Não teve compaixão Sofri na depressão Sem amor Não pense, não pense em voltar Se um dia vir me procurar Seremos bons amigos Perdão, se quer perdão eu te dou Mas não terás o meu amor Porque foi mal comigo Não pense, não pense em voltar Se um dia vir me procurar Seremos bons amigos Perdão, se quer perdão eu te dou Mas não terás o meu amor Porque foi mal comigo Vício louco Vício louco Quando te vejo Sinto frio Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar Vai voltar E as lágrimas que você vê Caído, se quer perdão eu te dou De amor De amor De amor Me cura essa dor De amor 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 Fala pra mim Eu não mereço toda essa dor Não faz assim Não me deixe aqui No frio da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar de amor De amor Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar E as lágrimas que você vê caindo Vão secar de amor De amor Vem cura essa dor De amor De amor Oh, 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 oh Motivos do amor Eu tenho várias razão Eu tenho várias razões 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 Pra todo mundo não ligue, solta a voz Cinco, entende, compreende, faz tudo o que eu digo Cês me deseja, me escuta, dá muito carinho Mulher igual a essa, é difícil encontrar Se eu pudesse eu te daria o céu até rair Um quarto espelhado, perfumado e arejado Nós dois numa banheira, vamos nos tocar Vamos fazer besteirinha, a noite inteira vendo a lua Um quarto espelhado, perfumado e arejado Nós dois numa banheira Vamos fazer besteirinha, a noite inteira vendo a lua Vamos fazer besteirinha, a noite inteira vendo a lua Vamos fazer besteirinha, a noite inteira vendo a lua Tuba na voz Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido Que traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Como a culpa é minha Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora É a Tuba na voz Pensando bem, vocês se merecem Mas a sua história não vai acabar bem Coisa que se faz, aqui se paga Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga E já agora eu vou ligar pra ela Dar a notícia que ela tá te espera Ela tá livre como um passarinho Pra poder ficar contigo Baby, alô E tudo bem contigo Só liguei pra perguntar se foi divertido E traí Cala a boca, pois estava aqui Quando ele se falou da lingerie Que eu comprei pra ti Tanto que eu te dei Mas hoje que eu errei Sua ingrata Uh, como a culpa é minha Explica, explica agora Como a culpa é minha Explica, explica agora Explica já, explica agora Explica já, explica agora Eu não jogo pra perder E nem jogo pra ganhar Quero apenas ter você E poder dormir em paz Escuta essa canção que eu fiz Ela expressa o que há em mim Não se assuste quando ouvir Quando alguém chamar o teu nome O seu nome Então ouça Só ouça Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Eu não jogo pra perder E nem jogo pra ganhar Quero apenas ter você E poder dormir em paz Escuta essa canção que eu fiz Ela expressa o que há em mim Não se assuste quando ouvir Quando alguém chamar o teu nome O seu nome Então ouça, só ouça Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Por você foi quem me apaixonei Nunca mais amei ninguém Vem, meu amor Vem, meu amor Me faz sonhar Vem, meu amor 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 Vem, meu amor